Olá, queridos amigos, que a paz de nosso Mestre Jesus nos abençoe em mais um pão nosso de cada dia, que possamos, no nosso encontro diário, encontrarmos a paz, a serenidade, a luz, o amor de que nós tanto precisamos e que a frase elegida para o momento de reflexão de hoje possa vir ao encontro de nossas necessidades afetivas, espirituais, sentimentais, comportamentais, no nosso dia a dia. Olha que frase bela, é de Jesus e está no Evangelho de Lucas. Nenhum servo pode servir a dois senhores. Jesus, narrado por Lucas, capítulo 16, versículo 13. Não tem como nós seguirmos a dois senhores. Não tem como nós queremos agradar todo mundo. A pessoa que tentou agradar todo mundo, ela vai estar sempre em desacordo com a sua própria consciência. Porque não existe aquela pessoa que vai ser unanimidade, aquela pessoa que vai acender vela para Deus e para o diabo e vai estar tudo certo. Não. Nós temos que, na vida, ter uma posição. Não podemos ser em cima do muro. Nós temos que ter uma linha de trabalho. Só chega no objetivo desejado quem sabe o que é da vida. Quem não sabe o que é da vida é igual o cachorro quando está tentando morder o rabo. Ele está dando volta nele mesmo. Jesus já nos alertava. Não tem como seguir os princípios de Deus e os princípios da Terra. A Terra está nos convidando às graves dificuldades morais, aos problemas espirituais, aos tumultos de relacionamento. Já Deus nos convida ao altruísmo, à espiritualidade, à evangelização de nossos corações, a termos disciplina, termos organização, a termos um rumo a ser seguido, a não vivermos o mundo frouxo como o mundo nos convida. Quando dá eu faço, quando dá eu vou, quando dá... Aqui no CEPAC, por exemplo, o doutor Adroaldo não tem voluntário. Voluntário que vai quando quer, do jeito que quer, para nós não serve. Ou assume o trabalho, na sopa, na comida, no médio único, na evangelização, na distribuição da cesta básica, ou não venha. Nós não podemos. O Cristo não pode ter pessoas que tenham dúvidas do trabalho. Não pode ter pessoas que estão titubeando. Eu não sei se eu vou, se eu fico, se eu dou um passo para trás, um passo para o lado, um passo para o outro lado. Não. Nós temos que ter a fé. Acredito? Acredito. Vamos adiante. Ontem, no Evangelho no Lar, o tema foi este. Quando Jesus nos fala, confie na providência divina. Confie que o alto está te assistindo. Há coisas que dependem de você. Há coisas que dependem do seu sim e do seu não. Jesus já dizia, Diz eis, sim, sim, e não, não, na hora que julgar descorreto. Isso depende de nós, da sociedade em que moramos hoje. Mas precisamos ter a ciência. Precisamos ter o entendimento que é o nosso futuro espiritual que está em jogo. E durante muitas existências, não foram uma ou duas ou três, não. Durante muitas, perdemos o nosso tempo com o nada. E esta é uma oportunidade bendita. E com todo o conhecimento que hoje temos, amanhã não vamos poder pretestar no mundo espiritual. Eu não sabia, eu não conhecia, eu não tive oportunidades, ninguém me deu chance. Então, seguir a Deus e a mamon, seguir a Deus e ao materialismo, seguir a dois senhores. Há dois mil anos, Jesus já nos responde que é impossível. Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nela, mas pensemos agora. Amém.